Bom dia a todos, obrigada pela presença. Hoje nós vamos divulgar o consumo nos lares referente ao fevereiro, Páscoa, Abras Mercado e demais informações do setor. Ao final da apresentação, nós vamos abrir para as perguntas, onde vocês podem encaminhar através do chat, ou se preferir também usar a opção de levantar a mão que tem aí no aplicativo. Eu vou passar... Ao final, no término da coletiva, a gente vai mandar para todo mundo os dados, o release, a apresentação, tá bom? Peço para deixar os microfones desligados também, por favor. E eu vou passar para o Márcio Mila, que é o vice-presidente, que ele fará a apresentação dos dados, tá ok? Bom dia a todos. Mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui na nossa coletiva de imprensa hoje. Em nome do nosso presidente João Galassi, o que nós estamos fazendo já há mais de um ano, toda segunda, quinta-feira do mês, divulgando aí as informações no consumo nos lares brasileiros. Hoje nós vamos falar sobre os números do consumo referente ao primeiro bimestre, né, janeiro e fevereiro de 2022, versus aí janeiro e fevereiro de 2021. Então, vou pedir então, Elisângela, para que o nosso pessoal compartilhe as apresentações, para que a gente possa então dar início aí a nossa coletiva de imprensa. Na agenda de que nós vamos abordar aqui, até para quem tem uma visão bastante ampla, né, sobre tudo o que está influenciando aí o consumo, né, durante, não só durante esses dois meses, mas também sobre o ano anterior. Então, a gente vai olhar um pouquinho aí a retrospectiva, né, do que foi o final de 2021, e naturalmente o início aí de 2022. Vamos entrar um pouco mais no consumo nos lares brasileiros no primeiro bimestre. abordaremos, na sequência, a sexta Abras Mercado, que são os 35 produtos aí de largo consumo. Analisar um pouco essa questão das exportações, que o mercado está bastante promissor e as exportações das proteínas animal, elas têm aumentado, né, e isso, consequentemente, traz um reflexo interno aqui na economia. E vamos dar aí, né, uma passada rápida também na Páscoa, uma vez que nós já estamos aí há dois, três dias aí da Páscoa. Então, na retrospectiva do consumo de 2021, tem alguns pontos que eu estou voltando aqui exatamente para mostrar que o consumidor, principalmente, a partir do segundo semestre, com uma renda aí mais restrita e uma inflação seguindo um ritmo um pouco maior, o consumidor, ele fez opções para manter o seu consumo em troca de marcas, não só nas trocas de marcas, mas também, muitas vezes, em embalagem, se utilizando custo-benefício, muitas vezes em embalagens maiores. Mas o consumo, ele foi positivo, né, durante todo o ano. Isto daí, muito refletido pelo todo o trabalho que foi feito, de um lado, do próprio governo, com os auxílios emergencial, de outro lado, o supermercado procurando se ajustar de acordo com as necessidades dos consumidores, né. Então, aqui, para fazer oitenta por cento do consumo nos lares em dois mil e vinte e um, identificamos no arroz cento e uma marcas, no feijão noventa e quatro marcas, no biscoito trinta marcas, no açúcar vinte e oito marcas, no leite vinte e cinco marcas, no café dezoito e no óleo dezesseis. Quer dizer, isso mostrou que realmente, de um lado, o consumidor procurando alternativas e, de um outro lado, o supermercado atendendo o consumidor aí com novas marcas e com preço de acordo com a necessidade de cada um, né. Aqui, em janeiro, só voltando um pouquinho, o crescimento foi com o ritmo, vamos dizer assim, um pouco mais moderado, que foi um ponto vinte e três de crescimento no consumo e o IPCA registrou zero cinquenta e quatro. Quando a gente olha que, né, vou pegar o caso de dezembro, né, o ano terminou com consumo positivo de 10,04 e só relembrando, né, nós tivemos em janeiro de dois mil e vinte e um, um crescimento bastante expressivo de doze por cento e quando, comparado com dois mil e vinte e dois, a gente teve aí um ponto de vinte e três. Antes de entrar aí no resultado e no consumo de fevereiro, eu só tô fazendo uma leitura, né, aqui no IPCA. Em fevereiro, o IPCA foi de um ponto zero um, quer dizer, a maior taxa registrada para o mês de fevereiro desde dois mil e quinze. No bimestre, o IPCA tá acumulado de um ponto cinquenta e seis e quando a gente olha os últimos doze meses, o IPCA, ele tem um acúmulo de dez ponto cinquenta e quatro, né. Vamos lá. E, antes, né, da gente colocar aqui o resultado aí do primeiro bimestre, eu queria só voltar aqui no assunto que é o Auxílio Brasil, né. Nós estamos comparando também dois cenários bastante diferentes quando nós analisamos aí o primeiro bimestre. Então, nós estamos comparando cenários diferentes, até com restrições, né, no início de dois mil e vinte e um, nós tínhamos ainda várias restrições. Dois mil e vinte e dois, não temos mais restrições. Nós, no início de dois mil e vinte e um, nós tínhamos uma inflação controlada e hoje nós já temos uma inflação aí com dois dígitos. E o auxílio, também, que eram as ajudas emergenciais, tiveram, assim, muitas oscilações, principalmente no início do ano. E esse ano a gente tem um Auxílio Brasil consolidado, no mês de fevereiro, entraram novas famílias, totalizando aí algo um pouco maior que quinhentos e cinquenta e seis mil novas famílias. e totalizando aí dezoito milhões de beneficiados no Brasil e com uma renda mínima segura de quatrocentos reais. Então, hoje, o consumidor, ele consegue fazer a sua previsibilidade porque ele tem uma constância e essa renda, ela está estipulada aí até o final do ano. Tem uma outra informação, também, que nós obtivemos aí junto ao Ministério da Cidadania, que, hoje, uma pessoa ou uma família que esteja no Bolsa, aliás, no Auxílio Brasil, e ele procurar um emprego e se empregar e, ao mesmo tempo, ter a sua carteira assinada, ele, durante dois anos, ele mantém essa renda mínima, né? E também ainda recebe mais um prêmio durante dois anos aí de duzentos reais. Então, esse é um trabalho que eu acredito que agora ele vai pegar um pouco mais de força porque isso traz ainda uma ajuda a mais aí no consumo e grande parte aí desse do Auxílio Brasil é destinado aí ao consumo da população. Muito, algo em torno de mais de setenta e cinco por cento é destinado aí ao consumo. Durante esse período também foram inauguradas cento e sessenta e uma novas lojas, sendo sessenta e dois supermercados, sessenta tacarejo, tivemos nove lojas inauguradas e trinta lojas transformadas, né? E aí, finalizando aqui, chegando no consumo, nos lares do primeiro bimestre, então, nós tivemos uma uma tivemos um aumento aí no consumo de dois pontos vinte e seis, quer dizer, o bimestre fechou com dois pontos vinte e seis, foi muito mais aquecido, vamos dizer, e quando nós comparamos, né? janeiro, fevereiro de dois mil e vinte e dois, com janeiro de dois mil e vinte e dois, a gente vê um recuo, mas esse recuo não é um recuo de consumo, isto aí é um recuo, efeito de calendário, porque nós estamos comparando trinta e um dias de janeiro contra vinte e oito dias de fevereiro. Quando nós olhamos a comparação de fevereiro de dois mil e vinte e dois versus dois mil e vinte e um, o consumo foi mais expressivo, né? Na comparação, três e noventa e oito. Então, o bimestre, ele fechou positivo com dois pontos vinte e seis, e a projeção nossa continua aí para o ano de dois ponto oito de crescimento positivo no consumo nos lares brasileiros. Entrando agora na sexta Abras Mercado, que são os trinta e cinco produtos aí de largo consumo, houve uma variação positiva, quando nós olhamos fevereiro versus janeiro deste ano, de um ponto trinta e três, ou seja, o valor médio da sexta de setecentos e nove, meia três passou para setecentos e dezenove e zero meia. Este foi o resultado aí de fevereiro, quando nós analisamos aí a sexta Abras Mercado, os trinta e cinco produtos aí de largo consumo. Quando nós abrimos por regiões, né? Então, a gente tem a região norte com uma variação de um ponto quinze, né? Quando nós estamos comparando sempre com o mês anterior, de setecentos e oitenta e três e quarenta e um para setecentos e noventa e dois, com onze ponto oitenta e cinco. É a menor variação de preço dentre as cinco regiões, quando nós analisamos aí, e tendo aí a sexta mais cara do Brasil, região norte. Região nordeste com uma variação de um ponto dezoito, de seiscentos e quarenta e cinco, quarenta e dois para seiscentos e cinquenta e três, acumulado nos doze meses aí de dezessete e noventa e seis. Região centro-oeste, uma variação de um e cinquenta e sete, de seiscentos e cinquenta e um setenta e oito para meia meia um nove nove, dez ponto setenta e cinco. Sudeste, foi a maior variação dentre as cinco regiões, né? Então, a gente teve uma variação de um ponto cinquenta e oito, saindo de seiscentos e oitenta e nove e onze para setecentos, né? A região sul, com uma variação de um ponto vinte e um, de setecentos e setenta e oito para setecentos e oitenta e setecentos e oitenta e setecentos e oitenta e setecentos e oitenta e cinco, né? E aqui nós identificamos também as maiores altas, então a gente teve, quando nós comparamos fevereiro versus janeiro, então a gente teve a batata com aumento de 23,49, o feijão de 4,77, a cebola 3,26, ovos 2,79, farinha de trigo, já sabemos aí de toda essa dependência aí do Brasil na importação, né? Cerca de 50% para manter aí o nosso consumo, nós importamos. No acumulado de 12 anos, então a gente tem a batata com 10,73, o feijão, mesmo com essa alta que aconteceu em fevereiro e tem um pequeno, basicamente um pequeno recuo, a cebola nos 12 meses acumula alto de 1,03, ovos 12,36 e a farinha de trigo já um acumulado aí de 14,23. As maiores quedas identificadas pelas seis obras mercado é o pernil e falando em pernil, a gente vê que tem uma quantidade mais disponível no mercado interno, até porque a Rússia hoje é um dos maiores importadores e está aí com todas essas dificuldades. O frango congelado com 2,29, queijo prata com 0,15, sabão em pó 0,14, de baixa e depois o leite em pó também teve um pequeno recuo. Quando nós olhamos aí no acumulado 12 meses, a gente vê que realmente o pernil ele vem apresentando uma queda nos preços, que é uma das alternativas para substituir aí a carne bovina, mas o frango com esse recuo ainda que teve em fevereiro, ele tem um aumento aí nos 12 meses de 15,79, queijo prato 14,23 ainda de aumento, sabão em pó 8,19, leite em pó integral que 5,72 e o refrigerante 8,08. Aqui para a gente ter uma informação, pegando desde fevereiro do ano passado, a trajetória realmente aí dos preços que identificamos uma alta nesses 12 meses aí de 13,53, pouco acima aí do que está registrado aí na inflação. em novembro de 2021, a gente vê que aí teve aí um certo recuo, em dezembro aí deu uma equilibrada, mas janeiro e fevereiro já teve aí um descolamento também aí do total aí da sexta Abras Mercado. Falando agora um pouco da conjuntura aí para a gente entender melhor, melhor essa movimentação, principalmente dos preços, né, que tende a continuar aí com o aumento, a gente vai olhar um pouquinho a questão daquilo que nós mencionamos na nossa coletiva anterior, né, a projeção que nós estávamos fazendo, e também olhar um pouquinho como é que está o mercado externo, porque ele influencia muito aqui no mercado interno. Então, na coletiva de março, o que nós colocamos é que nós identificávamos o impacto dos preços das comódicos na cesta básica, principalmente com relação aos derivados da soja, do milho e do trigo. E que esses derivados e, principalmente, são produtos que são utilizados até na produção das proteínas animais. Exatamente a proteína animal, com impacto da ração e outros custos, como transporte, energia e as proteínas que foram substituídas. Então, isso foi algo que nós comentamos em março e isso está se concretizando aí no mês pelas informações e pelos dados que nós coletamos. Então, no caso de proteína animal, nós vamos ver como é que está o consumo interno, como é que foram as exportações aí do primeiro bimestre de 2022 e a tendência aí do mercado interno. Então, quando eu olho aqui o frango, a gente volta aqui só a mostrar que, realmente, de 2019 para 2021, houve um aumento no consumo per capita do frango, mostrou a substituição realmente do frango aí pela carne bovina pelo frango. Mas, quando a gente olha os volumes de exportações e compara o primeiro trimestre de 2021 versus 2022, a gente teve um acréscimo em volume de 10,2 e a receita cresceu 31,5. Ou seja, o mercado exportador está bastante aquecido e isso vai, com certeza, trazer reflexo interno aqui com relação aos preços aí nos próximos meses. Olhando o ovo aqui também, só para voltar, a gente teve aí um crescimento aí no consumo per capita de ovos, que foi registrado aí não só em 2021, 2019 e também em 2020. E vamos olhar as exportações também, que teve um aumento em volume de 38,9, quer dizer, o Brasil exportou muito mais esse primeiro bimestre em relação ao ano anterior e também está muito mais propício também quando você olha aí a receita. Então, cresce o volume exportado 38,9 e cresce a receita 51,4. São ações que, eventualmente, vamos ter que acompanhar a influência que isso vai ter no mercado interno. Então, o ovo no mercado interno, em fevereiro, ele teve um aumento de 2,79, acumulou no bimestre 1,73 e no ano o ovo está com um aumento acumulado de 12,36. A carne suína também mostrou aqui a substituição em relação à carne bovina. Houve também aí um crescimento 2019, 2020, 2021, saindo de 15,3 para 17. Isso mostra exatamente a substituição. Aí você vai para o mercado externo, você identifica exatamente aquilo que foi colocado. Quer dizer, diferente do ovo e diferente da carne suína, houve uma variação muito pequena, vamos dizer assim, em termos de volume exportado, mas em termos de receita houve até uma queda em dólar de 7,2 comparado com a 2021. E aqui mostra exatamente, só para reforçar aquilo que nós já tínhamos colocado, que no primeiro bimestre o pernil tem um recuo de 4,89, nos últimos 12 meses tem um recuo de 6,28. Eu trouxe aqui, eu peguei o caso aqui, talvez, do tomate, que para exatamente exemplificar, também quando nós falamos de frutas, legumes e verduras, eu trouxe aqui apenas o tomate aqui para a gente fazer um pouco de reflexão sobre isso. que exatamente esses produtos têm uma influência muito grande quando você olha as questões climáticas, muitas vezes chuva, seca, que afetam as lavouras. E houve uma redução da área plantada na cultura do tomate, quando estava exatamente no momento da pandemia, onde tiveram perdas muito grandes, significativas, principalmente em relação ao fechamento do comércio da alimentação fora do lar. E isso fez com que o excesso de estoque trouxe esses produtos a esses preços para baixo, principalmente pago ao produtor. E aí a gente tem uma alta no bimestre do tomate de 6,22, mas acumula no ano aí 31 e 43. Trouxe aqui só para dar uma olhada. Eu trouxe aqui mais três grupos de produtos para a gente também ter uma visão desses produtos, que são produtos básicos, vamos dizer. Então eu trouxe o arroz, o feijão e o óleo de soja para mostrar o acompanhamento que nós estamos fazendo em termos de preço. Começamos a monitorar isso no dia 13 de janeiro, na nossa coletiva, depois no dia 10 de março e hoje 14 do 4. Então a gente vê que realmente tem uma variação no preço mínimo do arroz, R$ 29,99, R$ 31,99 e R$ 34,95. Mas quando você olha o preço, isso no preço máximo, no preço mínimo também tem essa mesma variação, R$ 13,38, R$ 14,49 e R$ 14,99. Você vai para o preço médio, a mesma coisa. Então o que traz aqui? Há pesquisa, esses produtos, e a gente tem sentido que o consumidor está muito mais atento às promoções, às ofertas e também pesquisa de preço. Vamos olhar agora o feijão, o mesmo movimento que tem acontecido nesses três meses que nós estamos monitorando. Nós temos históricos anteriores também, mas aqui é exatamente para mostrar essas variações e a importância que nós estamos trazendo da pesquisa, até porque se de um lado a gente tem esses intervalos entre preço máximo, mínimo e preço médio, você tem também as promoções, as ofertas que são feitas constantemente pelo supermercado. E o óleo de soja também aqui com o mesmo movimento, quando eu pego o preço máximo 9,12, 10,69 e R$ 13,89. Eu vou lá para o mínimo. Então você encontra uma variação que vai aí de R$ 7,75, R$ 8,29 e R$ 8,69. Então existe aí uma oportunidade para a pesquisa e as ofertas que têm ocorrido para as lojas poderem manter o consumidor fiel à sua loja. E olhando aqui um pouco a conjuntura econômica, eu trouxe aqui três informações, que uma é a transferência de renda, os recursos extraordinários e os recursos antecipados. O que eu queria colocar? Aqui só para reforçar, e no caso da transferência de renda, a gente está falando de 18 milhões de beneficiados no Brasil, do Auxílio Brasil, que tem uma renda mínima de R$ 400,00. Essa renda, ela trouxe uma segurança para esses 18 milhões de beneficiados que sabem que podem contar todos os meses aí com esse valor. Por outro lado, a gente tem aí o saque extraordinário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Saque até de R$ 1.000,00 para as pessoas que têm o recurso no fundo. Espera-se um montante de R$ 30 bilhões para 42 milhões de pessoas que têm recurso no fundo. E o resgate, ele é escalonado em nove meses, com liberação do pagamento agora, a partir do dia 20 de abril, e vai até 15 de junho, e o prazo final para resgate até 15 de dezembro. Também antecipação do 13º salário aos aposentados e pensionistas do INSS. Tem um montante para ser injetado aí na economia de R$ 56,7 bilhões. Duas parcelas, né? Uma agora em maio, perdão, uma agora em abril e outra em maio. Mas aqui é importante a gente registrar que aqui é uma antecipação deste, como assim, desse pagamento que ocorreria no segundo semestre. Ele passa aí para o primeiro semestre, ou para o mês de abril e maio. consequentemente, isso terá uma influência aí no segundo semestre, né? E também foi decletado aí mais ultimamente uma informação sobre a energia elétrica que a bandeira tarifária de escassez hídrica será encerrada no próximo dia 16, ou seja, aí no final de semana. E a previsão é que essa medida traria uma redução média de 20% na conta de luz do consumo residencial. Então, isso também é uma outra informação que pode ajudar aí o bolso aí dos consumidores e manter aí o consumo em crescimento, né? Vou entrar aqui agora na Páscoa e depois assim a gente abre aí para complementação e aí e para as perguntas, né? Nós sabemos que nós estamos aí a três dias da Páscoa, então vamos trazer aqui um resumo daquilo que nós tínhamos previsto, daquilo que nós previmos e o que realmente está acontecendo, né? O que temos observado é que essa Páscoa ela será marcada pelo retorno e elas pelo reencontro familiar que não ocorria com certa tranquilidade há pelo menos dois anos. Então, acho que isso é algo que está bem claro, né? As famílias vão poder se reencontrar, vão poder fazer as suas comemorações como sempre fizemos e também brindar aí com chocolate, né? Tudo bem, nós sabemos que o consumidor está muito mais cauteloso programando as suas compras mensais, mas esta semana que nós temos agora, né? Até o domingo representa aí quase cinquenta por cento do consumo, ou não do consumo, das compras ocorre agora nessa Semana Santa quando nós estamos falando aí de ovos de Páscoa e também alguns produtos da Páscoa, né? Até agora estamos identificando quando analisamos aí o peixe em geral teve uma está tendo um crescimento em volume em torno de quinze ponto três o bacalhau quatorze ponto oito e aí quando a gente olha as bebidas, né? Que tem um destaque é o caso do vinho importado com crescimento de quinze ponto seis em volume e a cerveja aí quatorze ponto três em volume. A categoria quando nós estamos falando aí especificamente sobre ovos de Páscoa a categoria de chocolate em geral ela está sendo puxada pelos bombons de setenta e sete a duzentos e cinquenta gramas seguido pelos mini ovos coelhos barra de chocolate ovos de Páscoa de cento e oitenta e seis a duzentos e cinquenta e uma gramas foram os mais procurados até agora pelos consumidores. os preços se mantém aí em torno de em média doze por cento de crescimento e os volumes ainda identificados até agora está mantendo aí o crescimento de cinco por cento quando nós comparamos aí com dois mil e vinte e um. Então essas eram as informações iniciais que nós temos e seguimos aqui Elisângela agora à disposição todos compartilhando a tela e devolvendo aí pra você aí Elisângela. Ok Marcos quiser encerrar? Então Elisângela aqui em nome do nosso presidente também João Galassi quero agradecer aí a participação de todos e dizer que no próximo mês estaremos juntos de novo trazendo essas informações de uma forma bastante abrangente pra que a gente possa realmente acompanhar e ver todo o trabalho que é feito aí pelos supermercados sempre procurando de uma forma bastante transparente e assim de uma comunicação bastante grande manter não só o setor vamos dizer assim informado mas também principalmente o consumidor e se eu pudesse finalizar aqui eu finalizaria dizendo a importância nesse momento do consumidor fazer as pesquisas e aproveitar as ofertas e as promoções que são feitas periodicamente no supermercado então mais uma vez obrigado e bom dia a todos e boa Páscoa pra todos né obrigada Márcio obrigada gente obrigada Márcio